E... salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma gameplay de Warriors Orochi 3. Vamos continuar nossa história, mano. Tinha faltado só a batalha do Orochi no capítulo 4, né? Orochi's End. A Hydra foi morta, mas a batalha não acabou ainda. Emerja vitorioso sobre esta nova ameaça e salve o futuro. Simbora, galera. Vamos encerrar esse capítulo 4 aqui e ir direto pro 5. Vamos lá derrotar o Orochi, galera. Vamos lá. Grupo recomendado, normal, simbora. Lembrando, galera, quem quiser ajudar o canal, é só meter aquele likezão. Se inscrever, deixar um comentário e é isso aí, mano. Taigong One da Adi tem missão. Como é que estão as armas aqui? A espada toda bufada do cara. Cara, eu vou tirar... Lion Fang. Ele até com 500 de ataque. Eu vou colocar esse escudo nele. Shield of Sun... Não, não vou colocar não. Na real, eu vou colocar vida nele. Puts, mas aí a defesa dele desce. Vou colocar aqui Mera Shell, vai. Pra conterar a defesa do personagem. Ahn... A espira, o Sacrificer vai ficar... Nossa, mas tem umas armas bem roubadas aqui, né? Nos personagens. Vambora. O Orochi... Tem três Orochis? Mano, tem três Orochis! Que isso, galera? Seis! São seis Orochis. É um pra cada cabeça. Mano! Peraí. Tem oito cabe... Tem oito Orochis. Caramba, mano. Caramba, cara. Tem oito Orochis. Que bagunça, velho. Pra onde é que eu vou aqui? Vou pular. Ah, pra quem não assistiu, galera. Os vídeos de como pegar as montarias vão estar todos na playlist, tá? Como pegar o... O Matsukaze. Como pegar o elefante de montaria. Ah, o urso. Tá tudo na playlist, velho. Vamos vir aqui primeiro? Tem demônio descendo aqui. Vamos derrotar. Toma. Pronto, morreu. Vambora. Tem um Orochi aqui no meio já? Tem. O Orochi não fala direito, né? Ele tem pouquíssimas palavras. Nossa Senhora, vou derrotar. O que é no排ante de... Nas unida do pesco? Como pegar oi, korong. Vambora! AOC ou não é? AOC ou não é? É! Eu travo correcto somente ofensão de mortes nada! É isso aí, galera. Todos eles estão com as suas habilidades. Só que... Não há tempo em riqueza, mas... Não há grave na frente, não? O Minami... O Orochi está chegando. Não se preocupe. 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 Agora o pessoal está se dividindo. Ah, abri o botão do meio. Beleza. Então, espera aí. Vamos derrotar o Orochi daqui. Simbora. Ó o Orochi aqui. Hein, filha da mãe? Suu-se! Haha! Vem pra cima, irmão. Toma! Vai tomar! Vai tomar! Isso aqui é resistente, galera. Esse aqui é resistente, galera. Cada Orochi tem, tipo, muita vida. Morreu. vamos lá a defesa do cara parece que infinita a defesa de todos os Orochi aumentou e por algum motivo meu especial não funcionou o especial o 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 não o o o o o o o E o Taigonguang tá que nível? Ele deve tá nível... Ele tá nível 20 também. Tá, seguinte. Vamos trocar aqui. Battle Preparation, Change Team. Order. Cadê Taigonguang? Kaguya. Cadê a nossa deusa coelho? Peraí. Chuta em Doge. A Kaguya tá em Order 1, se não me engano. Ou não. Cadê a Kaguya, mano? Eu sempre passo direto. Eu nunca acho ela, coitada. É ela aqui. Beleza, é o seguinte. Quem tá nível mais baixo? Vamos upar o Shoot and Doge. Jogar ponto nele. Pronto, botou 30. Já era. Upar o Taigonguang também. Agora é o seguinte. Vamos ver se tem armas pra eles, né? Eu acho que não tem arma boa, não. A Kaguya tem, olha. Temporal Traveler. Uma arma bem maneira pra ela. Vamos colocar nela essa arma aqui. Kaguya usa Technique, né? Musou, essas coisas. Vamos ter que mudar a arma do Taigonguang. Ah, já tem uma aqui. Um Flame, Ice, Providence. Vambora. Vamos só trocar do Shoot and Doge. Colocar uma lendária nele. Pra gente fazer essa batalha final contra o Orochi. E não é o final do game, tá? Eu duvido que seja o final do game, porque a gente tá no capítulo 4. Ah, e eu pretendo fazer o final do jogo em DLC, tá, galera? Então fiquem ligados aí. Olha, eu vou comprar esse aqui. 11.200. Esse aqui de 11.200 parece ser o melhor... É a melhor arma aqui, ó. Industry, Celerity, Bolt, Cavalier, Coragem. Só tem coisa foda. Cara, simbora. É isso, galera. Preparando pra batalha final. Vambora. Prelúdio do Apocalipse. Nossa Senhora. O nome é... O nome é medonho. Meu Deus, o Suzano tá atrapalhando a gente. O Suzano vai atrapalhar a gente, galera. Olha todos os líderes. O Tokugawa, o Sao Sao, o Liu Bei, o Nobunaga. Nossa, essa batalha vai ser muito foda. O Suzano tá bloqueando o caminho. Ele não quer deixar a gente passar? Nem ele, nem o Neza. O Nuno. O que é isso? 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 Caralho, que babacas. Beleza. Nossa, mas você é ruim no cavalo, hein, meu amigo? A Kaguya é boa. Ela faz aparecer matinho. Ela faz aparecer matinho infinito. Ela é muito boa. Ah, o Shoot and Doge é melhor. Beleza, a gente tem que derrotar o Suzano, né? Vamos por aqui, que tem um caminho bem melhor por aqui. Vamos embora. Tão pequeno esse mapa, mano. Um, aparecendo vários caras, mano. O Exército Místico apareceu. Isso é choro, os pontões. Não vou poder voltar. Vamos usar o Especial, vamos ficar gigante. Nossa, que Especial foda, mano. Nossa Senhora. Toma cachaça, toma cachaça, toma cachaça. Ele fica cansado enquanto luta. Vamos voltar aqui. Eu poderia voltar? Poderia. Mas vamos continuar aqui. Eu não curto muito os combos do Shoot and Doge. Eu acho os combos dele bem ruins. Mas é um personagem legal de jogar. Joga cachaça nos outros, cospe fogo. É maneiro. Fica gigante. É o Brukutu, mano. É o Brukutu, mano. Personagem do Brukutu é o que há. Quer se dar bem em Warren's Orochi, pega um personagem Brukutu. Tiro, 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 tiro. Nossa, tá cheio de arqueiro aqui, mano. Vou cuspir fogo. Vou jogar um pouquinho com os outros personagens. Vamos jogar um pouquinho com os outros personagens. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Tem personagem que não é muito bom pra jogar. Eu já aprendi a lição. Tem personagem que apanha e desquiçou a porra. Ih, tá atacando fogo aqui, mano. Tem cavalinho. Vamos ter que passar. Acavulha é muito boa de jogar, mano. Não, não, não. Ah, eu sou eu. Não, não. Não, não. Preciso ver... Arvore... 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 Arvore! Toma! Kaguya pro meio ambiente Nossa senhora Morreu, caramba Só pro combo Kaguya matou o cara só na porrada Isso que é personagem bom, hein Vou te contar Vamos ajudar os aliados agora Os aliados estão tomando porra Ah, mano, ai meu Deus do céu Abre, aí Abre, desgraçado Se esse cara que estiver aqui dentro E vier pra fora quando abrir Eu vou ficar muito duro Ele tá aqui, ele tá aqui Ele tá aqui Toma Desgraçado Vambora Lá embaixo Tem inimigos batendo nos nossos aliados Vamos proteger eles É o Men Ah, pensei que fosse o Neja O nome do cara é Mensa Tá quase morrendo Cachaça Cachaça, cachaça, caralho Cospe fogo Nossa, é muito foda, mano, essas habilidades Personagem exótico É muito legal Gente que cospe fogo Gente que usa veneno Olha o Neja aqui Vamo lá Morreu, não morreu Morreu agora o Neza Derrotado o Neza Espera que você se junte a nós Perdeu Mesmo ele tendo sido derrotado pela gente Ele ficou feliz, foi o que ele falou Beleza, perdeu Vambora, vambora, vamos subir Porra daria, rolou Quem é esse cara? Quem é esse Fênix? Ele deve estar controlando os ventos Por isso que eu não consigo passar Cacete, eu fiquei gigante ali Era isso mesmo, mano Ele controlava os ventos Vem, cavalinho Vambora, pegar o machado aqui de dano E acabou, mano, vambora Corre, 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 corre O mais rápido possível A Kaguya não... A Kaguya é uma deusa japonês Então o especial dela no cavalo Não é de velocidade, acredito eu O especial dela vai ser o especial de... De bater É isso mesmo Eu usei aqui porque... Vamos embora, derrotar esse Crux Crux, acredito eu que seja cruz em latim Posso estar errado Quem estiver assistindo o vídeo aí Eu vou provar que vocês não assistem meus vídeos Quem estiver assistindo aí pesquisa se crux significa cruz em latim Vai lá Ou é crux ou é cruz ou é uma espécie de xingamento que os romanos usavam Quem estiver assistindo o vídeo aí, inscrito mafioso vai comentar É sim, é não, pesquisei aqui Eu duvido que vocês vão pesquisar Toma Suzano, toma Suzano Nossa Suzano, ai, não bate não Vou matar ele Ele usou o especial dele também, mano, que cuzão galera Ele usou o especial dele junto com o meu Morreu Tomara que ele se junte a nós Pra derrotar o Orochi Tá impressionado, né, cuzão? Ae O Suzano derrotado Decidiu nos deixar Porjar nosso futuro Aí sim, mano Beleza É como a Nua Falou ali no diálogo, né? É uma perda de tempo O Suzano fez a gente perder tempo Porque ele queria saber se a gente era digno Foi uma perda de tempo, galera Fiz todas as missões, cara Caralho, como eu sou foda Liberamos a última missão World's End Meu inglês é ruim, galera Beleza, nenhuma missão A Kaguya vai abençoar nós Última missão Ah, galera Vamos fazer Suzano, líder do exército místico Reconheceu a força da humanidade Vá adiante e altere seu destino É agora, galera É agora, mano É agora, caralho Vambora, galera Vocês estão preparados? Vambora Vamos lá A Kaguya mandou derrotar 800 inimigos Simbora Reparations Acho que eu não vou trocar de arma não, hein? Oh, peraí Essa daqui dá 33, mano Putz, essa daqui já é muito mais forte A Celestial Fang Pacete Tá, vambora, galera Quem estiver assistindo o vídeo até agora Já sabe o que tem que comentar, né? O que é um crux Vai, Kaguya Aê Simbora Começou a invasão Nossa, tem... O que é aquilo ali, mano? Aquilo ali é um canhão? Isso aqui é um canhão, galera Um orbe sagrado? Quebrei Não sei o que que fazia O Kiyomori tá nessa missão aqui, mano Nossa, as cabeças da ida estão guardando o portão É, destruímos uma orbe Ahn É isso que tinha que fazer naquela hora Beleza, falta mais orbes agora Cadê a próxima orbe que tem que quebrar? Ah, tá ali A Kagu-Chin tá com medo, a Kaguya Beleza Parece que abriu o portão Putz, tem uns caras atrás aqui Vamos matar uns caras aqui atrás aqui Não, não, não Pronto, morreu Vem, cavalo Vamos ajudar os aliados que tão aqui no meio tomando surra, mano Hum, eles vão pro lado, então Pensei que os aliados fossem ficar aqui no meio Beleza, derrotamos todo mundo Pensei que os aliados são Derrotamos, mas a porta não abriu ainda, mano. Ah, provavelmente era pra dar uma volta. Beleza, era pra dar a volta, então. Nossa senhora, tá atirando na gente. Os caras tão atirando na gente ali, mano. Quase que eu morri. Beleza, a presença da Hydra tá em todos os lados. A gente vai ter que passar pelo lado aqui. Não vai dar pra ir pelo meio. Toma! Vou matar esse capitão da base aqui. Desgraçado. Mata mais um. Olha a lua, mano, que foda. Puts, mano, a Hydra tá bem aqui. Será que a gente mata essa Hydra? Eu acho que a gente não mata essa Hydra, não. Nossa senhora, o fogo. Vambora. Vamos dar... Vamos dar... Ah, é por aqui que sobe. Vamos dar... Caramba, mano. Morreu. Vamos quebrar essa orbe aqui. E essa orbe quebra o que exatamente? Depois de ter sido destruída. Mais um portão da Hydra. Beleza. Vamos ter que dar a volta, porque os aliados ali no meio não vão... Ah, tem uma orbe sagrada ali. Tá bom. Seguinte, galera. Vamos ter que dar a volta. Voltar pelo começo não vai rolar. Vamos ter que vir por aqui. Vamos ter que vir por aqui. O que? Fugiu os caras? Ah, tem um aqui. Ah, tem um aqui. Beleza. Beleza. Mais uma orbe. Foi. Mais um... Quebrou as duas? Não. Falta uma. Vamos ter que vir. Vamos ter que vir. Vamos ter. Vamos ter. Vamos ter. Beleza. Beleza. Vamos ter que vir. Vamos ter que vir. Vamos ter que vir. Era para os nossos aliados quebrarem orbe Não tem capitão da base aqui Pronto, abriu o portão Simbora O cara ativou algum feitiço aqui, mano Aumentou a força do Orochi X Como que a gente invade aqui? Já estava aberto aqui, não estava Acho que aqui já estava aberto O que não estava aberto era a porta mesmo Putz, eram essas armas de cerca aqui Que estavam comendo nosso rabo Eram essas armas de cerca aqui Que estavam comendo nosso rabo Vamos destruir tudo Ah, filha da pua Ah, meu Deus do céu Puta que lá merda, galera Vamos subir de novo Busca pé Cadê, mano? Solta um Aê Ah, filha da pua Morreu. Pronto. Agora é só derrotar o velho Gareca Brocha. Eu acho que dessa vez ele não volta mais, galera. O Kiyomori... Essa vez ele não vai mais voltar. Vai ser derrotado. Acho que ele não volta mais, acredito eu. Ele é um cavalo, mano. O cavalo não vem. Aê. Simbora, mano. Vamos adentrar aqui o estômago da besta. Não é o estômago dele, na verdade, né? Só o castelo. Simbora. Simbora. Simbora! 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 Mata! Mata tudo o que tiver! Mata tudo o que tiver, mano! Mata porra! Quase que eu morri pro inimigo aqui, mano! Ele veio correndo pra cima de mim, quase que eu morri, mano! Morreu, mortário! Simbora, tamo chegando no meio, galera! O cara voltou, mano! O careca broxa! O velho careca broxa voltou, Kyomori! Caramba, vamos ter que correr! Boa! Um tal de Kai! A Kai tá indo deixar ele ocupado! A Kai é a amiguinha da Kaguya, tomara que ela não morra! Pá, vamos chufar um porcão! Pá, vamos chufar um porcão! Putz, porcão! Caralho, porcão! Caralho! 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 Mano! Galera! Bartão! A Kai! Quase que o porcão me matou! Olha o Orochi, aqui! É isso aí. 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 Eu não sei se esse foi o final. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí.